Olá! Preparei esse vídeo para comemorar os 20 mil inscritos no canal Bacalate no YouTube. Em agradecimento por vocês curtirem, se inscreverem e acompanharem as minhas aulas. Hoje eu vou ensinar a fazer a boneca Raquel, que você poderá usar em placas de maternidade ou pendurá-la como decoração. Acompanhe! Eu estou usando o tecido pan-americano lavado. Você também pode usar o algodão cru médio ou então o tricoline na cor da pele. Risque com lápis 4B ou 6B. Dobre o tecido, alfinete e recorte em volta deixando uma margem. Risque também as mãos e as pernas. Risque virando o molde. Dobre o tecido, alfinete. E recorte, deixando uma margem. E agora eu vou costurar. Para o corpo, você pode deixar uma abertura nesta parte de baixo, deixando uns dois dedos ou três abertos, ou então deixar na lateral. Eu vou deixar na parte de baixo. Então, eu vou iniciar a costura neste ponto com arremate. Vou prosseguir e vou finalizar neste ponto com arremate. Eu levantei o pezinho da máquina. Agora eu vou baixar a agulha em cima do risco e vou iniciar com arremate. Quando chegar na ponta, abaixe a agulha, levante o pezinho da máquina, ajeite o tecido e prossiga a costura. E agora, no pontinho do rosto, bem no pescoço, eu também vou abaixar a agulha, vou ajeitar o tecido e vou prosseguir. Ajeite sempre e quando for necessário. Finalizei com arremate. Agora, eu vou costurar as outras peças. Para a mãozinha, eu vou iniciar a partir deste ponto, vou prosseguir e finalizar neste ponto, deixando esta abertura de cima para desvirar e encher. Nas mãozinhas também, quando chegar na parte do dedinho, abaixe a agulha, ajeite o tecido e prossiga. Já costurei as mãos e agora eu vou fazer as perninhas. Também vou iniciar na parte de cima, vou prosseguir e finalizar com arremate nesta parte de cima. E agora, eu vou recortar todas as peças, deixando uma pequena margem sobrando de tecido, cerca de meio centímetro. Se você tiver a tesoura de picotar, você pode recortar com ela, pois depois não vai ser necessário fazer os piques. Agora, é hora de dar os piques. Os piques são necessários nas partes arredondadas, para que quando desvirar, não fique enrugado. Então, eu vou dar os piques bem na parte do pé. São pequenos cortes aproximando da linha, mas sem cortar a linha. Deixo uma distância de cerca de 3 milímetros de distância. Faço o mesmo com a outra perninha. Nas mãozinhas, bem pequenos piques, entre o dedinho também, contornando a parte arredondada. Faço nas duas mãozinhas. E para o corpo, eu vou recortar toda a volta também. Depois de recortar, eu vou dar um pique bem na altura do pescoço. E nas bochechas. E na altura da cabeça. E aqui nessas pontinhas, eu vou cortar. E agora é só desvirar as peças. Eu estou usando o cabo de um pincel. Você também pode usar um palito rachi. E agora é só desvirar as peças. Passe bem o pincel nos cantinhos da costura. E agora é só desvirar as demais peças. E agora eu vou passar a ferro. Eu já passei a ferro. E agora eu vou encher com fibra siliconada. Você pode usar a ponta de um lápis. Ou a ponta de um pincel. Até mesmo de um palito rachi. Para empurrar a fibra. E quando ela estiver acomodada lá dentro. Você deve espalhar com cuidado. Encha bem. Para as mãos. Eu tenho que tomar cuidado para encher bem o dedinho. Então eu coloco um pouquinho de fibra. E vou colocando aos poucos. Eu empurro a fibra bem no dedinho. E vou ajeitando no contorno da mão. E agora é só encher o restante da mãozinha. Eu enchi bem. Eu deixei cerca de um centímetro sem encher. E as perninhas também. Para as perninhas eu vou colocar as pontinhas para dentro. Antes de unir com o corpo. E esta abertura eu vou fechar. Com o ponto invisível que eu já ensinei a vocês. Eu coloquei a linha comum de costura. E dei um nó em uma das pontas. E vou fazer pequenos pontos. Para fechar esta abertura. Eu vou iniciar com o arremate. E vou prosseguir. Se você tiver dúvida. É só assistir o vídeo que eu ensinei. Como fazer ponto invisível. Eu passo a agulha na dobrinha de cima. E na mesma altura. Eu vou passar. Na dobrinha de baixo. E sair um pouco a frente. Saio na mesma altura. Agora na parte de cima. E vou um pouco a frente. Saí na parte de cima. Então eu vou passar a agulha embaixo. E sair um pouco a frente. Eu vou arrematar. Passando a agulha duas vezes pela laçada. Puxo. E saio com a agulha. Um pouco mais a frente. Só para puxar o nozinho. E ficar escondidinho. Agora eu vou fazer o mesmo. Com a abertura das pernas. Fiz uma pequena bainha. E agora é só fazer. Essa abertura. Aqui está o corpinho fechado. As perninhas também. Para os bracinhos. Não é necessário fazer. Esse ponto invisível. Eu estou usando a linha 100% poliamida. Você pode usar. A linha de pipa também. Eu vou apenas franzir. Esta altura dos bracinhos. Franzi. Puxei. E agora é só arrematar. Aqui está o bracinho. Agora é só fazer o mesmo. Com o outro. Antes de montar a boneca. É necessário pintar. Tanto o rosto. Quanto os pezinhos. Eu já ensinei a vocês. Como pintar o sapatinho de boneca. Com a boneca Manu. Então é só desenhar o sapatinho. O formato que você quiser. E pintar com a tinta de tecido. Aqui está o mesmo. Eu já tinha explicado como pintar o sapatinho. Então eu vou fazer de uma maneira rápida. Para que o vídeo não demore. Qualquer dúvida. É só acessar no meu canal. O vídeo que eu explico passo a passo. E agora se vocês quiserem. Vocês podem colocar cadarço. Como eu fiz com os sapatinhos da boneca Manu. E para o rosto. No meu canal tem vários tipos de olhinhos. Que eu já ensinei para vocês. Vocês podem escolher um deles. E pintar essa boneca. Eu vou pintar do mesmo jeito. Do chaveirinho boneca. Que eu já ensinei a vocês. Eu pintei o rostinho. Do jeito que eu já tinha ensinado para vocês. Do chaveirinho de boneca. Todos os links estarão disponíveis no meu blog. E agora eu vou montar a boneca. Eu coloquei a linha 100% poliamida na agulha. E dei um nó em uma das pontas. Você também pode usar a linha 10. Que é a linha de pipa. Para os pés. Eu vou colocar bem juntos. No centro. E vou alfinetar. Eu vou iniciar desse jeito. Com o arremate. Na hora de puxar. A linha vai ficar mais escondidinha. Iniciando na outra perninha também. Com o arremate. Se vocês quiserem. Vocês podem fazer o pontinho invisível. Para cada perninha. Tanto na frente quanto atrás. Desse jeito não vai aparecer nenhuma linha. Mas como eu estou com pressa. Eu fiz desse jeito. Agora eu vou costurar a parte da calcinha. Eu coloquei o molde. Sobre o tecido. Risquei com lápis 6B. Coloquei lado direito. Com o direito. Para iniciar. Eu costumo fazer a parte da bainha primeiro. Os dois com o mesmo tamanho. Então eu vou fazer. Uma bainha. Finalizando aqui. Esta parte também. Antes de unir as duas partes. Então nesta parte. Do avesso. Que eu risquei. Eu vou fazer a dobrinha. E vou fazer. Uma costura reta. Inicio com o arremate. E finalizo com o arremate. Eu iniciei um pouquinho antes. Da marcação do risco. E vou finalizar também. Um pouquinho depois. E vou finalizar também. Fiz a bainha. E agora o lado direito. Com o lado direito. Eu vou alfinetar. Deixando esta parte da ponta. Na parte de baixo. Bem certinho. Eu vou iniciar a partir deste ponto. Com o arremate. E finalizar neste ponto. Abaixo a agulha em cima do risco. E iniciei com o arremate. E finalizei com o arremate. Vou fazer o mesmo do outro lado. Costurei dos dois lados. E agora eu vou cortar o excesso. Aproximando do risco. Desta costura. E esta parte aqui que está sobrando. Está muito grande. Então eu vou aproximar. Vou cortar. Feito isto. Agora eu vou abrir. Para formar a calcinha. Vou colocar a parte da costura. Com costura. Bem certinho. Vou alfinetar. E aqui você tem que tomar cuidado. De deixar bem juntinho. Pontinha com pontinha. E agora é só passar a costura. Por entre a calça. Seguindo o pezinho da máquina. Que é mais ou menos. Esta distância mesmo. Eu vou iniciar com o arremate. Vou prosseguir. E vou finalizar com o arremate. E agora você deve dar piques. Dentro da calça. São pequenos cortes. Aproximando da linha de costura. Mas sem cortar a linha. Deixe cerca de 3 milímetros. De distância. Só entre a calça. Nesta ponta. Eu também costumo cortar. Como não tem overlock. Eu vou passar o zig zag. Eu diminui o ponto. Do zig zag. E vou iniciar com o arremate. E também finalizo com o arremate. Como eu dei os piques no meio da calça. Para que o tecido não fique unido. Eu vou esticar. Esta parte da calcinha. Deixando o tecido reto. Desta forma. O tecido na parte dos piques. Ele não vai unir. Eu costurei o zig zag desse jeito. Deixando a calça reta. E a parte do pique. Ele só deu o acabamento. Agora é só desvirar a peça. E agora é só passar a ferro. Eu já ensinei outros modelos de vestidos. E esse vai ser um modelo novo. Para vocês aprenderem. Com as mangas separadas. Eu cortei a parte de cima. Essa parte maior. 18 centímetros de altura. Por 44 centímetros de comprimento. E para as mangas. Eu recortei. 13 centímetros de altura. Por 16 centímetros de comprimento. Eu fiz uma dobra. De 3 centímetros. E aqui em cima. Fiz uma pequena dobrinha. De mais ou menos. Meio centímetro. Você pode optar. Em simplesmente. Costurar. Esta parte. E depois fazer as dobras. Ou fazer as dobras antes. Eu prefiro desse jeito. Porque aí você faz a mesma medida. Exata. Para a outra manga. Então dobre 3 centímetros. Dobre um pouquinho em cima. Cerca de meio centímetro. E no sentido do comprimento. Que é a parte maior. Dobre alfinete. Este vestido. É mais um modelo diferente. Para vocês. Esta parte de baixo. Deixo do punho. Você deve. Colocar. Pontinha com pontinha. E unir. Com alfinete. Vou fazer o mesmo. Com a outra manguinha. E agora. Eu vou fazer. Uma costura reta. Iniciando com arremate. E finalizando com arremate. Uma dica para vocês. É começar na parte. Desta dobra maior. Por que vai ser o punho. Então você vai iniciar. E finalizar aqui. Ajeitando bem. Esta parte da dobrinha. Com a distância. De um pezinho. De máquina. Eu vou iniciar. A costura. Com arremate. E agora. Eu vou fazer o acabamento. Com zigue-zague. Agora. Eu vou fazer o mesmo. Com a outra manga. E agora. Para a parte do vestido. Floral. Na parte de cima. Eu fiz uma pequena dobra. E já vou colocar. A renda por cima. Você pode escolher. A renda que você desejar. Só tome cuidado. Para ver o lado do avesso. E do direito. Então. Como eu quero que o direito. Apareça. Para frente. Eu vou deixar o lado do avesso. Para cima. Assim como está o tecido. Avesso para cima. Avesso da renda. Para cima. Você pode alfinetar. Se quiser. Eu vou abaixar a agulha. Bem em cima da renda. E vou iniciar com o arremate. Até se você quiser. Você pode até fazer um. Duas dobrinhas. O tecido. E coloque a renda. Se a renda for mais fina. Essa aqui é muito grossa. Então. Por isso que eu só dobrei. E fiz o acabamento. Da renda. Em seguida. Então. E agora. Na parte de cima. Se você quiser. Você já pode dobrar. A parte que vai ser franzida. Ou então. Deixe desse modo. E faça depois. Iniciei com o arremate. E vou proceder. Eu dei um arremate. Antes da renda. Mas. Eu vou continuar a costura. Ainda. Para unir as duas rendas. Dando outro arremate. Agora. Eu vou fazer o acabamento. Em zigue-zague. Eu terminei o zigue-zague. Nesse ponto. E não na renda. Agora. É só desvirar. O tecido. Essa parte da costura. Vai ser a parte de trás. Das costas da boneca. E agora. É só desvirar. Também. As mangas. Se tiver amassadinho. Passe novamente a ferro. Para o saiote. É o mesmo procedimento. Eu fiz uma dobrinha. Só que. Como esse tecido. É bem fino. É bem transparente. Para de ver a marca. Da minha mesinha. Então. Esse. Eu posso fazer uma dobrinha. Na ponta. E depois. Mais outra. E costurar. Esta renda. Por cima. Porque esse tricolina. É bem fininho. E agora. É só costurar. Do mesmo jeito. Que eu já ensinei a vocês. Eu passei a ferro. E agora. Eu vou vestir. A bonequinha. Já coloquei a calcinha. E agora. Com a linha de pêsseponto. Eu estou usando. Na cor rosa. Para combinar. Eu dei um nozinho. Em uma das pontas. E vou franzir. Por toda a altura. Da cintura. Eu fiz uma dobrinha. Para dentro. E agora. Eu vou franzir. Na calcinha. Eu não estou grudando. A calcinha. No corpinho. Faça um pêsseponto. Um alinhavo. Eu vou deixar. Essa pontinha. Solta aqui. Para depois. Fazer um nozinho. Pode até deixar maior. Para facilitar. Agora é só puxar a linha. E fazer o nó. Vou colocar. Vou colocar. De ponta cabeça. Eu vou dar. Dois nozinhos. Iniciais. E vou fazer. Um lacinho. Para que esse lacinho. Também não escape. Eu gosto de dar. Mais um nó. Agora. Para essas pontinhas. Eu vou fazer um nó. E vou cortar o excesso. Abaixo do nó. É apenas um nozinho. Mas. Esses detalhes. Fazem a diferença. Para a parte de baixo. Você pode deixar. Do jeito que está. Ou então dobrar. E alinhavar. Do mesmo jeito. Eu vou deixar. Como está. E para a parte do saiote. Essa parte aqui. Da emenda. Vai ser a parte de trás. Da boneca. Eu vou alinhavar. Ele todo a mão. Vou vincar. Com as unhas. Eu estou usando. A linha 100% poliamida. Você pode usar. A de pipa. Eu dei um nozinho. Em uma das pontas. E vou iniciar. A partir. Nesta costura. Na parte de trás. Eu vou apenas franzir. Vou passar. A agulha para frente. E vou dar um nozinho. Um arremate. Inicial. Sem atravessar. Do outro lado. Apenas um nozinho. Para que a linha. Não escape. No final. E agora. Eu vou franzir. Normalmente. Quando chegar nesta parte. Eu vou colocar a agulha. Para o lado de dentro. E vou vestir na boneca. Aqui. E nesta parte de trás. Coloque na altura. Que não cubra os pezinhos. Então franza. Pute bem a linha. E arremate na própria saia. Na parte. Desta dobrinha. Se você quiser. Com que esta saia. Fique bem firme. Dê apenas um pontinho. Na parte de trás. Do corpo. Unindo com esta saia. E agora é só ajeitar o franzido. E agora o vestido da parte de cima. Ele contém as duas mangas. Então do lado avesso. Da manga. Eu vou alinhavar. Eu vou fazer como um fuchico. Franzindo. Eu sempre inicio com arremate. Para que a linha não fuja no final. Eu vou franzir. E seguindo esta abobrinha. Que eu já havia feito. E agora. É só puxar totalmente. E arrematar. Vai ficar deste jeito. Faço o mesmo. Com a outra manga. Eu franzi a outra manga. Este aqui eu desvirei. Para vocês verem. E agora eu vou ensinar. Como colocar no braço. Você vai unir. Esta parte da costura. Com esta altura. Que é a parte da linha. Do bracinho. Então esta parte. Vai ficar virada. Para esta parte. Que está costurada. Então desta posição. Você vai colocar. Sobre a manga. E vai prender. Com alguns pontinhos. E agora. Que já está presa. Você pode. Você pode também. Colocar um pingo de cola. Se desejar. Ou então deixar como está. E virar para o lado direito. Desse jeito. Esta parte da costura. Vai ficar. Para dentro. Na parte do corpo do vestido. Eu vou fazer. Vou fazer o mesmo. Com a outra manga. O bracinho. Está para este lado. Então a mãozinha. Vai ficar desta posição. Então você vai costurar. Seguindo a costura. Da lateral. Com a mãozinha para dentro. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Da calcinha. Com a linha de pês-ponto. Ou de crochê. Deu um nozinho. Na ponta. E vou franzir toda a volta. Deixando esta parte da linha. Soltinha. Chegou nesta parte. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Do que a calcinha. Se você quiser. Você pode colocar um pouquinho. De fibra siliconada aqui dentro. Para dar volume. Espalhe bem. Se eu coloquei na parte da frente do braço. Só um pouquinho. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Que eu tinha feito. Na calcinha. Vou dar o lacinho. Fiz dois nozinhos. Para não escapar. Aqui eu vou dar um nozinho. Cortei o excesso. Vou fazer o mesmo do outro lado. Agora eu faço o mesmo. Com a outra manguinha. Fiz as mangas. E agora eu vou alinhavar. A parte superior do vestido. Da mesma forma que eu alinhavei o saiote. Vou vincar com as unhas. E vou franzir a parte superior. Coloquei a linha 100% poliamida. Você também pode usar linha de pipa. Deu nozinho em uma das pontas. E vou franzir da mesma maneira que o saiote. E agora eu vou encaixar na bonequinha. Essa parte do vestido vai ficar menor. Para que o saiote apareça. Então na mesma linha de costura. Esta parte. Eu vou deixar na mesma direção. Essa parte do saiote vai ficar amostra. Puxei e vou arrematar. Se você quiser com que este vestido fique bem firme. É só dar um pontinho. Na parte de trás. E para a gola. Eu cortei cerca de meio metro. De renda. E vou franzir. Só que eu vou franzir. Fazendo pregas. Eu vou iniciar com o arremate. E vou franzir. Um, dois, três, quatro. Faço uma preguinha. Continuo. Um, dois, três, quatro. Faço uma preguinha. Continuo. Um, dois, três, quatro. Empurro a renda. E continuo. Agora eu vou ver. A medida desta gola. E vou unir esta renda. Uma ponta com a outra. E também já costuro. Unindo o tecidinho. Do vestido. Para que esta renda não saia do lugar. E para dar um toque especial. Eu vou costurar uma pélula. E agora é só ajeitar a renda na parte da frente. E colocar um pouco de cola quente. E vou fixar esta golinha. Para que ela não fique levantada. Tome cuidado para não se queimar. Você também pode usar a cola universal. Para as mangas, se você quiser colocar um pinguinho de cola quente, fixar e depois dar uns pontinhos, também pode. Assim a bonequinha vai ficar bem firme. Só coloquei um pouco. Vou deixar o polegar para cima. Vou deixar o polegar para cima. Vou deixar o polegar para cima. E do outro lado também. Isso aqui é só para facilitar na hora de você dar uns pontinhos. Segure firme por alguns segundos, até que a cola fique firme. E agora com a linha 100% poliamida, eu dei um nó em uma das pontas. Eu vou dar uns pontinhos para que este bracinho não solte. Como é peça decorativa, você pode deixar somente com a cola. Mas eu sempre gosto de reforçar, pois pode alguma criança pegar e puxar os bracinhos. Você pode usar essa boneca em quadrinhos de maternidade. Ó, você pode deixar a parte da renda por cima ou por baixo. Eu vou deixar por debaixo do bracinho, para que a renda não fique muito levantada. Eu dei os pontos e agora eu vou arrematar. Saí com a agulha um pouquinho para frente, só para puxar o nó. Pronto. E agora é só fazer o mesmo com o outro bracinho. E agora eu vou fazer o cabelo da boneca. Eu peguei um papelão e recortei 14,5 cm de altura por 16 cm de comprimento. Você pode escolher a lã que você quiser. Eu vou usar essa, que é mais crespinha, para fazer o cabelo da boneca. E vou enrolar bastante. Eu enrolei. Agora com um pedaço da própria lã, eu vou passar por debaixo, mais ou menos no meio. E vou dar um nó. Assim facilita na hora de retirar a lã. Eu vou fazer ela com bastante cabelo. Eu vou cortar esse excesso de lã. Agora depende de você, do jeito que você quiser ajeitar esse cabelo. Se você quiser deixar o cabelo solto, é só colar na altura da cabeça. Se você quiser fazer os outros modelos de cabelo, que eu já ensinei para vocês, é só acessar aqui no meu canal os outros modelos. Eu vou fixar com cola quente. Eu coloquei o cabelo na frente da cola quente. A cola quente eu coloquei bem na linha. Segure firme por alguns segundos para aderir bem. Agora depende do tipo de penteado que você quer fazer. Se você quiser deixar esse cabelo solto, é só colar da maneira que está aqui. Agora eu vou colar não essa parte aqui do lado. Eu vou colar a parte de trás. Segure firme por alguns segundos. E antes de colar essa parte lateral do cabelo, eu vou costurar as pérolas para imitar o brinco. Você pode costurar bem antes de colar o cabelo, eu havia esquecido. Então eu vou começar nessa altura para que o nozinho fique ali escondido. colar o cabelo. É só colocar uma mini pérolas. Você pode usar uma miçanguinha colorida também. E para arrematar, é como eu já ensinei para vocês várias vezes. Passe a argolinha em volta da pérola. Passe duas vezes a agulha pela laçada e puxe. E para cortar a linha, para ser mais fácil, coloque a linha atrás da cabeça e corte. Faço o mesmo do outro lado. Já coloquei nos dois lados. E agora eu vou continuar colando o cabelo. Eu vou colar nessa altura aqui, para que eu possa enrolar depois esse cabelo. Então eu vou colar bem na altura. deixando essa sobra para frente. E agora vocês podem escolher e fazer um rabinho aqui embaixo, amarrando. ou então fazer da maneira que eu já ensinei em outras bonecas. Fazendo uma pequena torção na lã. Só que essa eu vou dar uns pontinhos. Você pode usar da mesma cor do cabelo. Eu estou usando a linha 100% polianilha. Eu vou sair com a linha aqui, vou voltar, passando por entre o cabelo, para que não apareça. Simplesmente vou e volto. Agora eu vou colocar na parte de baixo e vou arrematar. Depois eu termino de colar esse cabelo na cabecinha da boneca. Aqui também. Vou fazer uma pequena torção. Vou torcer o cabelo. E vou passar a agulha atravessando de ponta a ponta. De maneira que não apareça. Note que eu estou usando linha branca a 100% poliamida. E ela não está aparecendo no cabelo. E para arrematar, eu vou colocar na parte de baixo. E agora eu vou terminar de colar esse cabelo. E ficou desse jeito. Se vocês quiserem que esse cabelo fique mais firme na cabeça, é só passar o mesmo processo da linha que eu fiz. Na parte interna. Indo e voltando. Indo e voltando. Ou então deixar desse jeito. Se vocês quiserem cortar essa parte, vocês podem cortar ou deixem desse jeito mesmo. E agora para a parte da frente, eu vou fazer uma pequena franja. Em dois dedos, eu vou enrolar oito voltas. Eu deixei uma abertura desse jeito. E dei um nozinho. Agora é só puxar. Eu vou dobrar ao meio. E vou firmar bem aqui, na altura da testa. Segure por alguns segundos. E para a altura do pescoço, essa fita de organza tem aproximadamente 26 centímetros de comprimento. Eu vou dobrar ao meio. Deixando as pontinhas maiores. E vou alinhavar na parte do meio. Você pode alinhavar com linha comum ou a 100% poliamida. Para firmar, passei uma volta e vou arrematar. E agora, com isqueiro ou com palito de fósforo, queime as pontas dessa fita. Cuidado para não encostar na peça. Só para o cima. Você pode usar a cola quente ou a cola universal. Eu vou colocar uma mini rosa bem no centro desse laço. Se você quiser, você pode usar pérola no lugar dessa rosinha. Vocês podem usar essa boneca em nichos de parede, quadrinhos de maternidade e até mesmo colocar uma fitinha ou uma argola atrás e pendurar na parede. A altura dessa boneca é de aproximadamente 35 centímetros. Uma ideia para vocês é colocar aquele chaveirinho que eu já ensinei para vocês. Colocar na mão e costurar ou até mesmo colar na mão da bonequinha. Aí fica a mamãe e a filhinha. Vocês também podem colocar o menino que eu também já ensinei. Em vez da menina, você pode colocar o menino também, como decoração de maternidade. Ou colocar uma ovelhinha que eu também já ensinei a vocês na mão. Então, eu vou optar pela ovelha. Vou colocar na mão dela. E por ser ovelha, eu vou colocar o nome dela de Raquel porque significa ovelha em hebraico. Vocês podem dar um pontinho ou até mesmo colar. E aí E aí E aí Aqui está a bonequinha Raquel pronta. Eu fiz essa boneca como especial dos 20 mil inscritos no meu canal. Eu quero agradecer a todos que acompanham o meu trabalho, que curtem, que compartilham. E este vídeo é um agradecimento a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais. Todos os moldes estão disponíveis em meu blog. www.artesanatobacalate.com.br Acompanhe também a minha página no Facebook. Artesanato Bacalate, passo a passo. Inscreva-se no meu canal para receber as atualizações. Obrigada a todos e até mais. Olá, hoje eu vou ensinar a fazer essas ovelhinhas. Elas servem como lembrancinhas. Com o lápis 4B, eu risquei do lado avesso da carapinha. Com o lápis 4B, eu risquei do lado avesso 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 do lado av